Olá pessoal, bom dia, eu sou Maria Valeria, bem-vindo ao meu canal na literatura selvagem se você está chegando aqui agora já se inscreve, ative o sininho, deixe um comentário porque eu gosto muito de olhar o feedback para vocês e sempre que eu posso, porque eu tenho um tempinho livre, eu vou respondendo aos pouquinhos me desculpe aí se eu demorar um pouco porque a vida atarefada de uma professora dona de casa a gateira é demais, mas a gente sempre arruma um tempinho para responder as pessoas queridas que sempre aparecem por aqui. Bom, esse vídeo é para mostrar a vocês um livro que eu tinha apoiado na plataforma do Catarse já faz um tempo que chegou, só que eu não tinha tido tempo de gravar, na verdade eu estava em hiato aqui no canal, se vocês escutarem esse barulho, isso é jocasta, amolando as linhas no arranhador de gato dela. Então assim, eu não tive tempo de mostrar esse material, inclusive eu nem cheguei a postar no Instagram mas assim, eu resolvi gravar esse vídeo porque, só para mostrar e meio que de pré-aquecimento para as postagens de Halloween que eu estou pretendendo fazer para esse ano sim, eu estou pretendendo voltar com o canal fazendo logo o especial do mês de Halloween sou dessas. Então, o livro que eu apoiei, que foi da editora sempre conhecida, foi o Poderes das Trevas que é uma versão estendida de Drácula. Então assim, se você é fã de Drácula, tem que ler isso aqui, sabe? O livro veio muito caprichado, graças às metas estendidas que foram batidas, veio fitilho, com dirigimento lateral, veio com essa folha de guarda muito bonita, cheio de ilustrações, deixa eu mostrar aqui, ó, que coisa linda, uma diagramação muito confortável para ler. Então assim, se você gosta do clássico, se você gosta de história dos vampiros, eu super aconselho você a adquirir a sua edição. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link do Seboflexípro para você olhar esse e outros títulos que eles tenham disponíveis, inclusive eles estão com uma campanha da Catarse, que é a do Gótico, eu vou deixar o link aqui caso você queira apoiar também e assim, corre porque está acabando, né? Um monte de gente já apoiou logo nas primeiras 24 horas, porque está uma tiragem limitada de 500 exemplares. Então se fosse você, se você gosta do tema, vai lá e apoia rapidinho, porque assim, vai ser difícil conseguir um livro desse novamente. Já o ponteiro está lá disponível e aí você pode adquirir o seu. Eu sou apaixonada nessa casa. E aí, claro, né, vieram alguns brindes que foram batidos com as metas estendidas, né? Além do material extra que tem no próprio livro, né? A gente tem aí alguns itens. Eu adoro essas coisinhas que vem acompanhando os livros, né? A gente tem o marcador de páginas, ó o Vlad aqui, super sensual. Eu ainda vou tatuar esse cara na minha coxa. Na verdade, não na coxa, na parte de trás dela, porque na parte da frente já tem o nosso Feral. Mas olha isso aqui, está bem bonito. Aí veio também um card com a capa do livro, que é um cartão postal, vamos fazer assim, porque a luz está bem forte. Eu tenho pena de escrever na parte de trás, mas eu não tenho pena de colocar isso na parede. Eu estou montando uma parede que logo, logo eu vou mostrar como é que vai ficar depois que ela tiver a troca, né? Aí vem aqui o Bram Stoker, nesse card, e atrás tem algumas informações a respeito da vida dele, do autor. A gente tem também esse postcard com um mapa antigo da Romênia. Eu sou apaixonada, louca dos mapas. Quem me conhece sabe disso. Quem viaja pra fora, que é amigo meu, sempre traz um mapinha ou um cartão postal. E nesse eu tenho logo os dois, postal e mapa. Veio ainda esse caderninho, que eu estou com pena de usar. Juro que eu estou com pena. Ele está branco ainda, porque eu não sei o que eu vou escrever nele, mas ele está muito bonito também, bem caprichado. Veio esse postcard maravilhoso, que vai pra minha parede, com toda certeza. Olha que coisa linda. Muito, muito da hora. E por último, mas não menos importante, é uma das coisas que eu mais uso, que é a eco bag. Olha que coisa linda. Eu adoro as eco bags da Clipcinda, que elas são meio repossadas e tal. Geralmente voa logo. Então quando tem um apoio na catarse, geralmente eu tento apoiar com eco bag, porque eu sei que depois vai ser muito difícil de conseguir. Inclusive eu tenho algumas aqui deles penduradas, tem outras que eu ainda fico circulando por aí, pra ver se eu encontro por um milagre divino, um milagre do universo mesmo, pra não fazer ter as outras que estão faltando. Mas eu tenho fé que um dia eu vou ter. Então é isso. Se vocês têm interesse no livro, se vocês têm interesse no livro, todos aprenderem. Se vocês têm interesse nesse livro, eu vou deixar o link aqui disponível, vocês podem dar uma olhada no catálogo da Clipcinda. Tem outros livros deles bastante interessantes, que vocês vão se agradar das leituras. Inclusive tem vários aqui. Eu li praticamente metade, mas é engraçado que eu não trouxe quase nada pra cá pro canal. Então isso é sinal de que eu preciso reler. Vai ser o maior prazer fazer isso, pra poder trazer conteúdo pra vocês. Tem a resenha de um dos livretes da coleção Raridade do Conto Goto, que eu vou deixar aqui nos cards, ou na tela final, o link pra vocês darem uma conferida. E vou fazer também vídeos dos outros livretes. Eu tô devendo isso há milhões de anos. Mas enfim, eu vou fazer. E agora, pro mês de Halloween, certamente vai ter alguma coisa da Clepsidra aqui no canal. Então fiquem de olho. E é isso. It's just a spada.